Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de DJP, onde tudo que tem, nada falta. E eu sou Jennifer Takamatsu. Hoje eu trouxe pra vocês dois brinquedos que eu comprei na loja de Hakuen, que na verdade o nome dela é Daiso, acredito que ela tem o nome da Daiso também. São esses dois brinquedos aqui, ambos são a partir de 6 anos de idade, e eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Eu sei que esse aqui estava na gôndola de brinquedo para garotos, e esse para a gôndola de brinquedo para garotas, o que eu acho super errado, porque é brinquedo e deveria estar tudo misturado, pra que a criança pudesse escolher qual brinquedo gostaria de brincar, independente de seu gênero. Mas, né, eu vou começar pelo rosa, porque eu não sei o que esperar disso, mas eu estou muito ansiosa para este aqui, então eu vou começar com este. E vocês vão ver aqui na mesa, eu abrindo e principalmente manipulando este brinquedo. Aqui diz que apenas que é um Mysterious Gulp. Do que significa isso? Eu não faço a mínima ideia. Não falo muita coisa, que provavelmente é para você manipular isso, se você for criança, junto com os seus pais ou o responsável. Não é bom fazer isso sem a supervisão de um adulto. Brincar sem a supervisão de um adulto. E isso não é comida, isso é muito bom. E eu não faço mais a mínima ideia, então vamos abrir e vocês vão ver aqui na mesa, tá bom? Então bora lá. Lembrando, se vocês gostam deste tipo de vídeo, coloquem aqui nos comentários, curtam bastante o vídeo, que eu venho e trago mais vídeos como este. É teste de vídeo? É teste de vídeos. Mas se vocês gostarem, eu trago mais. Não tem problema nenhum. Adoro descobrir coisas diferentes, até porque a minha infância não foi aqui no Japão. Então tem muita coisa de infantil, vamos dizer assim, que eu não conheço. Então é bom explorar este universo também. Vocês não acham não? Para eu voltar a ser criança, vamos abrir isso aqui. Vamos lá. Bem, vamos tentar abrir da forma convencional, que é com os dedos mesmo. E não vai abrir. Então, eu vou com uma caneta mesmo. Eu vou usar a minha pique. Para ver se eu consigo abrir aqui. Abrir. Bem vedado. Ele é, né? Deixa eu guardar aqui a minha pique. Cadê? Aqui. Então, eu vou me vendo essa embalagem transparente. E dá a impressão que é aqueles tons de esmalte. Vamos ver. Nossa, é bem vedado, hein? Puts, olha. Eca. Esse aqui era... É uma geleia? Uma geleca? Ou o que o pessoal hoje em dia chama de slime? Eu não faço a mínima ideia. Olha. Ah, ela despedaça. Ó. Tem alguma coisa dentro? Fala pra mim, tem alguma coisa dentro disso aqui? Que não é só isso? Pelo amor de Deus. Gente, sério. Isso aqui não tá agradável? Fala que tem alguma coisa dentro. Que não é só uma geleia? Gente, é só geleia. Não tem brinquedo nenhum. É só geleia. Gente, isso aqui não é nem slime. Olha. Ela arrebenta. Esse aqui é o tipo de geleca que a gente brincava quando era mais novo. Ó. Eu vou pra fazer esse barulho aqui, tipo... Nossa, eu fiquei melequedo na mão. Eu não adianto. Gostei não. Que má impressão que isso aqui dá, hein? Odiei. Eu espero que isso aqui não seja igual. Pelo amor de Deus, amados. Ai, meu dinheirinho. Nossa, tá arrepiando. Eu vou abrir com vocês aqui, sem ser na mesa mesmo, tá? Isso aqui, assim como aquele outro, também foi feito na China, tá, gente? Esse aqui diz que é um ovo de dinossauro com figuras dentro, ou algo do gênero. E diz que são 4 tapes total, plus 1 secret color. Não faço a mínima ideia do que isso significa, porque eu não faço a mínima ideia desse inglês. Tem alguma coisa aqui dentro. De novo, é pra maior... é pra... a partir de 6 anos de idade, tá? Então, use com adulto. Provavelmente são as identificações do brinquedo. Tá, ele enrumpou em inglês. É um ovo. Isso aqui me lembra um Kinder, mas enfim, não é um Kinder. Ele tá sujo. Vamos ver. Como é que abre isso? Ai, não. Ai, não. Ah, pra esse momento, isso aqui tem alguma coisa interessante, gente. Pera aí. Ó, tem coisa aqui dentro. Agora eu vi vantagem. Pera aí. Ou não, né? Cara, o negócio não... Ai, arrebentou. Então, né? A textura é parecida, sabe? Com o outro. Mas... Me parece um pouquinho menos arrebentativo. Acho que ele ia arrebentar menos. Não, arrebenta igual. Ó. E é peguenta também. E é amarelo. Mas, ó. Tem alguma coisa... Ai, gente, que mochada aí. Gente, mas eu tô ruim. É... Molinho. Ai, pera, ó. Como é que eu vou mostrar isso pra vocês, ó? Ai, gente. Pera, eu vou virar a câmera pra vocês. Nossa Senhora. Misericórdia. Tá tudo colando. Ó. Esse aqui foi a outra parte, né? Que não tinha nada. E esse aqui parece que tem um dinossauro aqui dentro. E a gente colou o negócio na mesa aqui. Então... Tombou. O negócio é tudo. Peguei a tua mesa. A toalha da mesa que eu coloquei. Olha. O bicho não sai daqui, gente. Vamos aí. Olha. Que parto, gente. Ai. Nem puxando pelas patas. O bicho é bem. Ai. Colou. Tava colado. Tava colado. Ai. Jesus. Pelo menos esse aqui veio um dinossauro dentro. Que ela... Nem isso, né, gente? Não veio absolutamente nada. Nossa. Que coisa de mexer com isso aqui. Ui. Ui. Que geleca. Que nojo. Não sei o que parece catarro. Ai. Pelo menos veio alguma coisa, né? Agora, como que limpa isso aqui, eu quero saber também. Será que se eu pegar um pedaço desse aqui, ele ajuda a limpar? Não, ele cola mais. Ai. Não, ele cola mais. Não, ele cola. Nossa. Olha. Eu fiquei ainda mais pegando. Gente. Gente. Que brinquedo mais... Ah. Nojento. Ah. Deixa eu guardar esse aqui antes que eu perca a minha... Antes que eu perca a minha toalha. A sensação que eu tô sentindo agora é de nojo. Mas é muito nojo, de fato. É um brinquedo bem nojento. Eu não gostei desse brinquedo. Não é o que eu imaginei. Eu pensei que poderia ser, sei lá, uma slime. Que eu nunca brinquei também com mais slime. Então, né? Parece legal, tal, né? Mas isso não é uma slime. Isso é uma geleca. Não é uma geleca igual a que eu tava acostumada quando eu brincava no Brasil. Quando eu era criança. Só sei que é uma goleira muito nojenta, sério. Album que não fica nada na mão. Não fica resquício na mão, ó. E o cheiro é daquela... Coisa... Cheiro horrível. Jesus é horrível. Brinquedo assim, ó. Zero. Nunca mais compraria. É horrível. Mas, entre os dois, confesso que eu ainda gostei mais do ovo. Por quê? Porque veio alguma coisa a mais, né? O rosa não veio nada, né? Não veio absolutamente nada. Então, acho que o ovo ganhou um ponto. Mas só um, porque... O brinquedo fingido, melequento, peguento, nojento... Sem contar que isso aqui, eu acho que se colar em qualquer coisa, não sai nunca mais. Então, olha, sinceramente... A nota é uma das piores desse brinquedo. Enfim. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Lembrando que o link da Amazon está aqui na descrição para aqueles que quiserem apoiar o canal. E caso vocês tenham dúvida de como fazer isso, é só continuar assistindo que vai ter aí uma explicaçãozinha em vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã. E um beijo. Tchau. Chegou o momento Amazon. Então, este é o momento para todos aqueles que querem apoiar o canal. Aqui está a pequena explicação. Procure o canal DJJP. Ou apenas se inscreva no canal. Após se inscrever, clique no sininho de notificações todas. Dessa forma, você será notificado de todos os novos vídeos publicados. Assim como mostra nesta figura. Assim, você clica apenas neste vídeo. E você vai ser direcionado para o último vídeo. Clique em mais lá na descrição. E pronto. Você já está na Amazon e pode fazer suas compras sem nenhum custo adicional. Obrigada por estar aqui e nos apoiar. Boas compras. Então, você vai se inscrever. Se inscrever. Então, segue.